Com o tema sífilis na gestação, esse evento faz parte de um ciclo de 10 webinars que acontecem uma vez por mês. A nossa ideia nesse tipo de evento é proporcionar uma imersão no universo da sífilis e também elaborar uma biblioteca virtual sobre o tema. Porque as webinars estão sendo gravadas e ficam disponíveis no site do CRT. Depois a gente vai colocar o link aí durante o evento para vocês, porque vocês podem assistir a primeira, a segunda, a terceira e quando terminarmos essa, essa também estará disponível lá. Além da gravação no YouTube, também ficam disponíveis as apresentações dos nossos palestrantes. Antes de iniciarmos o evento, eu gostaria de agradecer em nome do Programa Estadual de STI, toda a equipe da sala de situação que está aqui junto com a gente, porque a gente não está sozinho aqui não, a equipe da sala de situação, a equipe do Núcleo de Logística e Eventos e Comunicação Interna do CRT AIDS, a Heleno, o Marcelo, as meninas todas da equipe lá do Núcleo. Essa turminha, eles têm nos ajudado imensamente na organização do suporte técnico e administrativo das webinars de sífilis. Então, aqui com a gente, estão presentes nessa sala de situação, a doutora Carmen, eu vou focalizar aqui a doutora Carmen Regina Gregorucci, que é a minha chará, que é médica também, eles vão estar focando na doutora Carmen agora, para todo mundo mostrar aqui. Doutora Carmen, ela é médica, ela trabalha na Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de STI de São Paulo, e ela tem, assim, nos apoiado constantemente durante as webinars, tá? Hoje, também, como moderador, nós contamos com a presença do doutor Valdir Pinto, que está do meu lado. O doutor Valdir, ele é médico, ele é interlocutor do Programa Estadual e Municipal de STI de São Paulo, ele é mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, ele é doutor em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje, a nossa palestrante é nada menos que a doutora Silvana Quintana, que gentilmente aceitou o nosso convite, está lá em Ribeirão Preto, morrendo de frio, porque Ribeirão Preto hoje está com 12 graus, olha que isto é inédito, porque a gente sabe que Ribeirão Preto é quente, eu falo que a caldeira do diabo mora lá, né, porque é quente pra caramba, mas hoje está 12 graus em Ribeirão Preto, mais frio que São Paulo, e nós somos muito agradecidos por poder contar com a nossa querida amiga e parceira de luta contra a ciência. A doutora Silvana, ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, ela é coordenadora científica de obstetria da SOGESP, e ela é membro da Comissão Nacional Especializada de Trato Genital Inferior da FEBRASGO. A doutora Silvana, ela vai apresentar o tema sífis na gestação, pré-natal, maternidade, diagnóstico, tratamento e monitoramento até a cura. Você vê que assim, é tudo da gestante com sífis, desde a chegada no pré-natal até sair com o bebê da maternidade, né. As perguntas podem ser colocadas no chat e serão respondidas após a fala da doutora Silvana. E não se esqueçam de realizar a inscrição no link que aparece no chat, para que todos possam receber o certificado de participação dessa webinar. Então, a palavra está com você, minha querida amiga doutora Silvana Quintana. Gente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu não só aceito, como me sinto honrada em ter sido lembrada e estar participando com vocês ao longo dessa caminhada, na nossa briga, na nossa batalha contra a sífilis. E impressionante como a gente estuda e como a gente dá algum tipo de orientação e assessoria. E ainda assim, os casos continuam aumentando. E sempre surge uma dúvida em relação à nossa antiga e velha boa sífilis, né. Então, eu vou tentar, assim, de uma forma muito tranquila dentro do nosso conhecimento, mostrar para vocês alguns pontos que eu julgo que são muito importantes, né. E o que a gente precisa fazer durante o nosso cuidado, a nossa assistência. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Eu até já testei previamente, acho que vai dar tudo certo. Vocês me avisam se estão vendo. Está tudo certo, Carmen? Está aparecendo, sim, a sua apresentação. Silvana, o seu som é que não está muito bom. Você acha que dá para dar uma melhorada? Você consegue dar uma melhorada? Eu não sei se... Está cheando um pouco o seu som. Não sei o que você... Você tem fone de ouvido? Você acha que com o fone talvez possamos tentar para ver se fica um pouco melhor? Sim, sim. Vou tentar o fone de ouvido, então. Ele está cheando, Carmen? Está cheando, está ruim para escutar. Eu acho que as pessoas não vão conseguir ouvir muito bem. Olha que interessante. Eu testei o áudio. E agora? Fala com a gente. Vamos ouvir. E agora? Fala de novo, Silvana. Oi, Carmen. Não, ainda está cheando, Silvana. Agora eu botei. Espera aí. Vamos ver o seguinte. Espera só um pouquinho, gente. Vamos ver. Vou interromper. Será que se eu entrar de novo, a gente consegue? Não sei qual que é o problema. É o microfone, mas eu não sei qual... Deu mais interferência. Eles estão falando que deram mais interferência com o seu fone de ouvido. Então, não sei o que é melhor. Espera aí, então. Eu estou ouvindo um... Pera aí. Vamos fazer um negócio. Espera aí. É o microfone do computador que está puxado. Eu dei uma pausa no YouTube, tá? Tá. Eu vou ter um intervalo para eles não ficarem bem. Tá. O que foi? Não, nós demos uma pausa no YouTube para as pessoas não ficarem vendo a... Ah, ok. Espera aí, gente. Vamos fazer o seguinte. Só um pouquinho. Ela vai entrar de novo. Ela só tirou da orelha, né? Ela não... Ela não desplugou. Desplugou. Entendi. Tem que pedir... Eu achei que eu... Tem que pedir para ela desplugar, então. É, porque daí não faz sentido ficar com esses dois. Pronto, eu entrei de novo. Silvana, despluga o seu telefone, o seu plugue aí do computador. Tira ele fora do computador também. Tirei. Ah, ativou, tá. Ela está de computador ou notebook? Você está de computador ou notebook? Notebook. No Apple. Gente, mas eu nunca tive isso. É verdade. Não teve mesmo. Que é a última coisa. Antes eu tentei com a... Não me lembro o nome dela. Também não tive isso. É esse? Nossa, hoje nós temos... Você reiniciou, Luiz. Inicia, por favor, o computador. Mas, Luiz, é o tempo que está de uma hora. Tudo bem? Tudo bem. A gente tem que avisar o pessoal. Avisa no... É que não dá para avisar no chat, é para as pessoas que nós estamos... Avisa no chat que nós pedimos para ela reinicializar por causa do som. Por causa do som dela está... No problema técnico, nós pedimos para ela reinicializar o computador. Só que eu tenho que fazer uma olhinha aqui para fazer. Para apresentar. Pode ver para a gente. É. É. Então, é o que eu estou querendo fazer. Eu não quero muito curto, não. Eu não quero um chanel, alguma coisa diferente. Eu tinha uma amiga que me cortou um chanel, que assim, ele começava assim, e aqui ele terminava aqui. Sabe, assim, vinha um... Era tão bonito. Aí tem que manter lindo o tempo inteiro. Não, mas tem um que você faz agora, que é um que é batido aqui. Ah, o Dariane. Já viu o Dariane? Não, não vi. Aqui, ó. Aqui fica espigasso assim. E aqui fica mais... O Dariane está lindo. Vamos ver, vou deixar para ela ver. O Dariane está bem bonito. Já contei o que eu tomei para você, tá? Ah, tá. Então, já posso... Já pode falar para o pessoal, se você quiser. Aqui também já fala, tá? Pode escrever, por favor. E o zoom é o ícone do lado, aqui embaixo, tá bom? E aí, eu preciso pegar só o... Deixa eu pegar o... Como é que eu pego aqui? Deixa eu ver aqui. Pode escrever. Pronto, já peguei o Word aqui. Você acabou? Não vou fazer o teste daqui, por favor. Não é só esperar. Ah, pode fazer o que está... É, está só a gente no zoom. Onde está só o zoom, não é assim. Está a gente no zoom, não tem problema. É, por isso que a gente coloca o zoom só para nós, entendeu? Gente, não tem condição, porque é mais de mil pessoas. Você está doida, né? É excelente. Só o palestrante. É, nós estamos gravando, então não pode, né? É, 536. Ai, ai. Olha, o pessoal falando. O que está acontecendo? Acaba com o problema de som. Vamos conversar. Eu já escrevi. Muito obrigado. Obrigada. Eu tenho que fazer o vídeo. Eu tenho que falar com vocês. Eu tenho, eu tenho. Anota aí. Pode falar. Pode falar um pouquinho. Doutora Silvana. É, 16, é o DDD, 981459112. 981459112. Alex também nos consegue acessar. O pessoal entrando no zoom, é isso mesmo, gente? O apoio do CRT? Esse sim. Esse sim. Só o apoio do CRT. Para mais ninguém entrar no zoom, não. Apoio do CRT. É, porque o apoio do CRT, eles ficam falando que é para fazer inscrição e tal, né? Então, mas eles mandam no chat, né? Eles não falam. Deve ser o frio de Ribeirão que congelou as linhas. Está dando trepidação. Nossa, mas superou os 12 graus. Entrei. Entrei. O que aconteceu, hein? Não, para todo mundo. Estão reclamando? É, o problema é no microfone. Vai. Tá. Já. Tem. Tem. Mas no meu? No meu? Tá, isso. Tá, já botei. Sim, estou aqui. Só o mesmo que o sistema ou o microfone Macbook Air? Isso, isso. Não, ele não está reconhecendo o fone de ouvido. Oi, gente. Melhorou um pouco, mas continuou. Não, está com chiado ainda. Pois é. Imagina que está três horas. Vai ter que ser no chiado, ou então não vai ter. Não, espera aí. Eu tenho... Deixa eu ver. Calma, gente. Não é possível. Nunca passei isso. Alô, tudo bem? Oiê. 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 Alô? Oi, gente, tudo bom? Oi? Oi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deu certo? Eu já estava até acessando o outro computador, gente. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Ok. Então, vamos lá, Carmen, compartilhar a tela. Só me avisem se vocês estão enxergando, tá? Sim. Ok. Bom, gente, eu vou tentar fazer, nesse período que nós temos, um panorama da nossa atenção à paciente no pré-natal com o foco no rastreio, no diagnóstico, no tratamento da sífilis, tá? Então, vejam, nós sabemos que esse agente é um agente já bem conhecido, bem definido, tratamento, enfim, eficaz, mas nós não paramos ou não conseguimos erradicar essa doença. E muito é importante que a gente, para vencer essa batalha, a gente tenha esses objetivos aqui claros. Nós todos precisamos pensar em sífilis, reconhecer manifestações clínicas que podem ser em decorrência dessa doença, lembrando que ela tem diferentes fases clínicas, e isso é um fator de confusão importante, como eu vou mostrar na evolução natural para vocês. Nós precisamos conhecer os testes que são disponíveis para esse diagnóstico. Nós precisamos não só conhecer, como saber quando solicitar e como interpretar o resultado desses testes. Além disso, rastreamos, diagnosticamos, porque interpretamos adequadamente o teste, nós precisamos indicar droga e dose corretas para o tratamento. E, finalmente, não basta só fazer tudo isso, essa paciente precisa ter o seu controle de cura. Então, retorno com exames solicitados. Então, são vários pontos importantes. E eu já adianto para vocês que nós temos falhado em vários desses pontos, em números desses pontos, tá? Então, vamos lá. É o treponema pálido, pega, na maioria das vezes, por transmissão sexual. Essa bactéria, ela penetra no nosso organismo, mesmo na ausência de lesões, com um parceiro contaminado fazendo a transmissão ou uma parceira contaminada. Os testes que nós temos para o diagnóstico são considerados testes sensíveis e com custo acessível. E a droga é a penicilina, que é uma droga eficaz, de baixo custo. E, até esse momento, nós não temos referência de resistência à penicilina pelo treponema. Independente disso, sífilis é um problema de saúde pública. Não é um problema de saúde pública no Brasil. É lógico que o patamar é muito maior, o impacto é muito maior em países pobres, em países em desenvolvimento. Mas nós vivemos esse fenômeno de aumento do número de casos de sífilis no mundo inteiro, fazendo com que alguns países desenvolvidos tenham se voltado, ou seja, iniciado campanhas novamente, abordagem novamente, treinamento, para que as pessoas realmente detectem os casos, diagnostiquem e tratem adequadamente. Todos vocês já sabem, a sífilis é a notificação compulsória, seja ela na sua forma adquirida, na gestante, na congênita. E, a partir de 2017, nós temos uma lista que chama Portaria de Consolidação, que é a que é vigente até hoje, com todas as doenças e agravos à saúde, mais sífilis desde 1986, a congênita, 2005, a gestante. A ficha de notificação é disponível no portal do Sinan. Então, nós estamos diante de realmente um problema de saúde pública. Relembrando rapidamente a classificação, adquirida é sexual, congênita é transmissão vertical. A adquirida pode ser recente, aquela que tem menos de um ano de evolução, e ela pode ser primária, secundária ou latente recente, ou quando passa de um ano de evolução da doença, eu chamo de tardia. Tardia também pode ser latente ou pode ser terciária, que, em geral, após três, mas mais comumente, após dez anos de evolução. Nos preocupa muito a transmissão vertical, porque ela pode atingir até 80% do nosso bebê, do nosso feto. Então, veja, 20% numa paciente com a infecção poderia se livrar do risco dessa transmissão vertical, mas 40% aproximadamente podem ter aborto, óbito fetal, que é dentro do útero, ou morte perinatal, que é após o nascimento. E metade, 40% dos 80% que têm transmissão vertical vão ter sífilis congênita, 50% assintomáticos, mas lembrando que o diagnóstico, ele pode ser feito já ao nascimento, nos primeiros dois anos de vida, ou ainda pode ser diagnosticado após o segundo ano de vida. Então, é uma doença que tem aí uma longa evolução, um longo prazo, e que traz repercussões importantes. Na história natural, gente, é muito importante que a gente lembre que após um contato sexual com o parceiro contaminado, eu vou falar muito do parceiro contaminado porque aqui eu tô trabalhando com a gestante, aproximadamente 30% se infectam. E depois dessa relação sexual com o parceiro infectado, em torno de 21 dias, período de incubação é em torno de 21 dias, mas pode chegar a três meses, a paciente vai apresentar sífilis recente primária. O que é essa sífilis recente primária? É a lesão ulcerada, única, indolor, bordos endurecidos, fundo endurecido, mas limpo, tá? Acompanhado de linfadenopatia. Onde que aparece essa lesão? Olha, mais comum é genital, mas vocês podem ter na boca, céu da boca, vocês podem ter no lábio, vocês podem ter na mão, na barriga, genital ou extragenital. O mais comum é no genital, tá? Muitos de vocês vão perguntar para a paciente de vocês se ela teve essa lesão, e ela vai dizer que não lembra, que não lembra de ter tido uma úlcera. Essa úlcera, como não dói, ela pode passar despercebida, especialmente se ela ficar em região de vagina, em região de colo, e muitas vezes na região de pelo a paciente confunde com um pelo encravado, uma outra lesão e não valoriza essa lesão. Então, sempre vai ter o cancro, a não ser que se adquira, por exemplo, por transfusão de sangue, mas no contato sexual é a porta de entrada do treponema. E aí, olhem que interessante, seja tratada ou não tratada, essa lesão cicatriza sozinha. Então, a nossa paciente, ela acha o seguinte, se ficou bom, não era nada, certo? Desapareceu. E aí, a paciente, então, é quando o treponema entrou no organismo e ele se distribui pelo organismo todo. E nesse período, que pode chegar até seis meses, a paciente passa para sífilis recente secundária. Então, aqui são as lesões cutâneo-mucosas, o hexantema morbiliforme, as lesões palmo-plantares e condiloma plano, que são essas lesões em região de dobra, de adrito. Quero chamar a atenção de vocês que tanto a lesão da sífilis recente primária quanto a lesão da sífilis recente secundária são habitadas, tá? Então, elas são lesões infectantes, ricas em treponema na sua superfície. Então, gente, muitas das nossas pacientes são encaminhadas para o meu ambulatório não pensando em sífilis, pensando aqui em HPV, em condiloma culminado, tá? Para quem tem um pouco mais de experiência, a gente olha e a gente fala, não, isso não é condiloma culminado, tá? Provavelmente é o condiloma plano. Então, outra característica, tenha ou não tenha diagnóstico e tratamento, essa lesão também vai desaparecer. E a paciente passa, então, por uma fase assintomática que eu chamo de sífilis recente latente. Para eu dizer, pessoal, que é latente recente, eu tenho que ter a história ou das lesões secundárias ou da lesão primária. Eu preciso estimar tempo, porque latente recente é só para até um ano de evolução. Por que que se interessa? Por causa de como eu trato com a dose da penicilina que nós vamos ver adiante. Então, a história clínica do paciente é muito importante. Uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, é importante para você dizer que fase da doença a nossa gestante está, certo? Bom, não diagnosticou, passou de um ano, eu tenho agora a sífilis latente tardia. Sífilis latente tardia, a paciente e a gestante é assintomática. Vejam, 86% das nossas gestantes e dos pacientes em geral, eles estão na latente tardia. Ou seja, eu diagnostico sífilis, mas eu não consigo estimar tempo. Eu não consigo lembrar, ela não consegue lembrar de ter tido uma úlcera ou de ter tido lesões cutâneos mucosas, ela simplesmente nega. Então, nesse caso, nós vamos classificar a paciente como latente tardia, provavelmente com mais um ano de evolução, e isso tem impacto no tratamento, tá? E aí, dessa latente tardia, ela pode evoluir para uma sífilis latente, desculpa, para uma sífilis terciária, certo? E aí tem diferentes formas. A gente, na obstetrícia, não vê comumente a sífilis tardia. A gente vê muito a latente tardia, desculpa, gente, a terciária. Nós vemos muito mais a sífilis latente tardia. Então, essa é uma evolução da história natural, e é importante que a gente saiba essa cronologia para poder classificar a fase da doença. E por que a gente aqui está tão preocupado? Pela taxa de transmissão vertical que eu já mostrei para vocês. Então, pessoal, é extremamente importante que a gente faça o rastreio das nossas gestantes na primeira consulta do pré-natal. Aliás, idealmente, nós deveríamos fazer o pré-concepcional, né? A paciente deveria vir ao nosso consultório, ao nosso ambulatório, nós faríamos todas as sorologias, a citologia oncótica, nós faríamos orientações de peso, vacinação, mas essa não é a cultura da nossa população. Nossa população, ela vai e já é gestante à consulta, e normalmente, às vezes, até já passou o primeiro trimestre, tá? Então, o que que acontece? Eu não, eu perco essa janela de oportunidade de preparar a paciente para gravidez. E se ela engravida e tem a sífilis ou adquire a sífilis, principalmente essas duas fases, a primária e a secundária na recente, elas têm elevada taxa de transmissão vertical. Eu falei em torno de 80%, tá? Já na nossa fase tardia, felizmente, a maioria das pacientes, é uma taxa de transmissão vertical de 30%. Enorme, muito alta, tá? Tudo bem que é muito menor que essa daqui, mas ainda assim, você vai dizer pra mim que de cada 10 mulheres que têm sífilis, 3 a criança vai ter sífilis congênuo. Então, é uma taxa assustadoramente elevada. Então, como que a gente tem que fazer? Olha, pré-natal, certo? Preferencialmente pré-gravidez, não é possível pré-natal. E o pré-natal bem feito, gente, não é número de consultas, tá? Além do número de consultas, é fundamental esse controle, tá? Clínico e laboratorial, principalmente abordando aqui a sífilis, especificamente a sífilis. Por que que você tá falando, a gente faz o webinar, é muito importante? Então, olha só. Em azulzinho, esses dados são agora do boletim de 2020, mas eles são até 2019. Nós observamos que vocês têm uma escalada no aumento da sífilis adquirida, que é a barra azul, um aumento da sífilis em gestante, com uma estabilização, eu nem diria que é diminuição aqui de 2018 para 2019, e nós temos a sífilis congênita. Então, o que que a gente observa aqui? Se a gente comparar 2019 com 2018, nós tivemos uma redução na taxa de detecção, isso é no Brasil, tá? Uma redução da taxa de sífilis em gestante de 3,3, na sífilis congênita de 8,9 e da detecção de sífilis adquirida de 4,6, tá? Essa redução não é, lógico que isso mostra um movimento em relação à tentativa de controle, mas ainda não é tranquilizadora, certo? Nós temos, vejam, a taxa de incidência de sífilis congênita, certo? Por mil nascidos vivos é 8,2 em 2019. É um número muito preocupante ainda, tá? Então, o que que nós ainda precisamos fazer? Eu costumo dizer, quando eu dou essa aula de sífilis, que sífilis congênita é o atestado de um pré-natal inadequado, certo? Se a gente tem sífilis congênita, é porque em algum ponto daqueles meus objetivos principais, que é rastrear, diagnosticar, interpretar, tratar e fazer o controle de cura, nós falhamos, tá? Ou em todos, ou em algum deles nós falhamos. Então, ter sífilis congênita é um atestado de que o nosso pré-natal é falho, certo? Bom, aqui também é do Ministério da Saúde agora de 2020, só pra mostrar pra vocês, azulzinho sífilis ingestantes, o laranja sífilis congênita por estado. O que que eu quero mostrar com aqui? Vejam, gente, a nossa região, que é a região sudeste, certo? É a região com o maior número de casos detectados em sífilis incestantes e também é o número mais elevado de sífilis congênita. Nós e o Rio Grande do Sul somos aqui os campeões, depois vem as outras regiões, certo? Talvez isso também se deva ao fato de que o estado, ele tem um programa mais, não digo melhor, mas talvez mais atento, fazendo mais exames na detecção. Se você detecta muito, você também fica preocupado, assim como se você detecta pouco. Mas a gente observa, né, exceto a região nordeste, que a grande maioria fica aqui, tá aparecendo a média do Brasil em torno de 20 e a média no Brasil em torno de 8,2 de sífilis congênita no estado, na região sudeste, em torno de 9,4. Então a nossa situação, como o Brasil e mesmo como região, não é uma situação confortável ainda neste momento, tá? Esses slides são da doutora Carmen, que ela sempre mostra, eu não tenho eles mais atualizados, mostrando o mesmo padrão de curva no estado de São Paulo, em 2019, 6,9 casos por mil recém-nascidos de sífilis congênita. Então, especificamente aqui no estado de São Paulo, nós temos então essa situação e aqui é para mostrar a repercussão desses dados, slide também da Carmen, né, mostrando como a gente ainda tem um importante número, né, de casos de perdas fetais, embora de 2018 para 2019 isso tenha diminuído, a gente tende a não valorizar, achar pouco, mas eu gosto muito quando a Carmen diz que qualquer vida ou qualquer recém-nascido que a gente evite a perda tem que ser considerado como um sucesso, certo? Vejam, aqui o que é importante? Taxa de detecção da sífilis, né, em gestantes, vejam como vem aumentando essa taxa de detecção, e a taxa de sífilis congênita, né? Então, o que é importante? O que nós queremos? Nós queremos que isso aqui venha, se estabilize e reduza, né? Que essa curva abra cada vez mais, certo? Muito mais às custas da redução da sífilis congênita, porque um trabalho de prevenção, um trabalho de orientação, a gente também pode quebrar essa cadeia de transmissão, certo? Bom, eu gosto muito desse estudo, ele é um estudo que, em 2016, a OMS estimou em torno de 660 mil casos, né? E vejam o número de resultados obstétricos e neonatais adversos, 355 mil. Gente, é muito resultado ruim numa paciente ou num grupo de mulheres que está num período privilegiado, que é o período do ciclo gravítico-perperal. Então, olha só. Números muito ruins. 143 mil pertas fetais, 61 mil mortes neonatais, 41 mil partes pré-termos ou baixo peso ao nascer, e quase 110 mil recém-nascidos com sífilis congênita sintomática. Partido do princípio que a congênita sintomática é 50%, nós podemos estimar o dobro aqui, né? Mais de crianças que podem ser assintomáticas, tá? Então, esse número aumentaria muito. Mas o que eu quero chamar atenção nesse estudo é o seguinte, ó. 57%, mais de metade das pacientes fizeram pré-natal, mas não fizeram a sorologia. Gente, aqui tem inúmeras coisas, né? Até a gente tende a responsabilizar sempre os profissionais de saúde, o médico, a enfermeira. Nem sempre, certo? Às vezes o médico pede, a enfermeira pede e a paciente não faz, certo? Existe uma dificuldade ainda no sistema todo, né? Até mesmo na vigilância. Mas 57% faziam pré-natal e não fizeram o rastreio. 16% fez o rastreio, mas não recebeu o tratamento. E 6% fez o pré-natal, fez o rastreio e fez o tratamento. Então, quando a gente fala assim, mas como que não erradicou essa doença, nós precisamos focar mais no pré-natal, tá? E nós estamos falhando, nós como sistema, não o nós, o médico, a enfermeira, o profissional de saúde. Nós como sistema estamos falhando, tá? Todos juntos. isso é uma atitude que nós temos que encarar como grupo, né? Como gestores, como profissionais de saúde, como rede, nós estamos falhando, tá? E 21% não realizaram pré-natal. Então, gente, é um quadro, né, ainda muito desanimador. Bom, se pré-natal é importante, a minha pergunta é quem que eu rastreio? Gente, todas as gestantes, tá? Não tem essa ou aquela que não vai fazer. O exame é para todas as gestantes. Quando que eu peço esse exame? Bom, se eu não tive a oportunidade de fazer o pré-concepcional, que é o mundo ideal, eu faço na primeira consulta de pré-natal. No protocolo que deve mudar, mas ainda é no ministério, eles mandam repetir, orientam a repetição na 28ª semana. Aqui no estado de São Paulo, a gente repete no 2º e no 3º trimestre, tá? E todas as pacientes têm que repetir no momento em que elas internam para a resolução para a gravidez, que é no momento que ela ou vai fazer o parto ou vai fazer a curetagem. Então, todas as gestantes, pelo menos esses 4 momentos, tá? E aí vem uma dúvida que tem gerado bastante controvérsia aqui na nossa região, pelo menos, que é como rastrear, né? Quem que eu escolho? O teste não treponêmico ou o teste treponêmico? Então, veja só, quem que faz essa escolha normalmente é o gestor, né? A gente aqui tem o gestor da Secretaria Municipal de Saúde, o gestor do Hospital das Clínicas e eles fazem administrações diferentes. Então, nós temos dois tipos, por exemplo, de rastreamento em Ribeirão, que na minha opinião não é adequado, mas a gente tem que conviver com o que nós temos aqui e aprender a interpretar todas as possibilidades. O que é importante? Só a zoologia? Não, gente. Dados clínicos, nós temos que fazer uma anamnese sempre perguntando por história de doenças sexualmente transmissíveis, história de sífilis no passado, de tratamento para sífilis, sempre é importante. E, lógico, a investigação da infecção recente, que na maioria das vezes, ou na recente primária e secundária, o exame físico nos dá essa suspeita, ou a sorologia, no caso da latente, ou recente ou tardia. Esses testes, pessoal, eles podem ser exames diretos, que é aquela que eu falei para vocês, que são habitadas pelo treponema, então, o cancro duro, as lesões condilomatosas planas, elas são habitadas, você pode raspar o material dali, e aí você leva para a microscopia em campo escuro, tá? É um teste altamente específico, mas não é todo local que faz esse exame, para vocês terem ideia, aqui em Ribeirão Preto nós temos só o laboratório da básica, da faculdade, que tem o microscópio para olhar em campo escuro. Então, raramente nós fazemos o exame direto aqui, tá? A gente até pode comentar se vocês têm experiência. Na maioria das vezes são os testes imunológicos ou os testes sorológicos. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que para fechar ou para fazer o diagnóstico de sífilis, sempre o ideal é dois testes, um treponêmico e um não treponêmico, ou, dependendo do serviço, o não treponêmico primeiro e depois o treponêmico, certo? Então, o diagnóstico de sífilis, quando um teste é positivo, sempre é complementado pelo outro teste. São duas etapas e a ordem da realização é uma decisão do serviço de saúde. Então, isso é importante, eu espero que tenha ficado claro, os treponêmicos são vários tipos e diferentes técnicas, o teste rápido, que vocês conhecem, é um teste treponêmico, FTA-BS, TPH, TTPA, quimiluminescência, ELISA, tá? e os não treponêmicos, o mais utilizado é o VRR, o RPR e o TRUST, tá? Vou chamar a atenção um pouquinho do teste rápido para sífilis, que às vezes as pessoas acham que ele não é um teste treponêmico. Então, ele é um teste treponêmico, ele é prático, ele é de fácil execução, você tem a leitura com a paciente na unidade de saúde, ou com o parceiro da paciente na unidade de saúde, é o ideal na grande maioria das vezes para o início do diagnóstico, pode ser realizado com sangue total em função venosa ou digital, é distribuído pelo Ministério da Saúde do Brasil. A única exigência é que os profissionais que vão aplicar o teste rápido, realizar o teste rápido, sejam treinados e certificados. A nossa região ainda tem muitos locais que não tem profissionais certificados na atenção básica dos 25 municípios para realizar esse teste. Então, nós ainda estamos nessa fase trabalhando para implementar o teste rápido em todas as unidades, tá? Mas não são todas as unidades que tem, apesar de todas essas facilidades que eu estou colocando aqui para você. E aqui na nossa rotina tem um teste rápido reagente, a paciente, então, coleta a amostra de sangue do teste não treponêmico, certo? Então, como eu falei, sempre complementa com um segundo exame mas o teste rápido é uma coisa que nós precisamos investir, tá? Bom, eu gosto muito desse quadrinho porque nós temos bastante dificuldade para interpretar, né? Não é infrequente eu receber um zap de um colega porque ele quer saber como é que ele faz, o que que deu, o que que significa isso. Então, vamos lá. Independente de vocês começarem pelo teste treponêmico ou do serviço de vocês começarem pelo não treponêmico, né? O rastreamento inverso ou invertido que é o treponêmico ou o clássico que é o não treponêmico, se ele veio não reagente, vocês não vão pedir um segundo teste. Em princípio, a interpretação é que a gestante de vocês não tem sífilis, tá? Lógico que eu fiz uma boa anamnese, eu fiz um bom exame físico, essa paciente epidemiologicamente não parece ter uma história, embora vocês saibam que se fale mais de 50%, ela não tem lesões sugestivas nem de cancro duro e nem de sífilis secundária, eu falo, olha, ou ela não tem sífilis, né? Ou, claro, pode ser um período de incubação que ela ainda não tem a sorologia positiva, certo? Então, nesse caso, ela é gestante, eu vou repetir a sorologia, tá? Pelo menos no segundo e no terceiro trimestre e no momento de resolução da gestação. Claro que se ela tivesse num período de incubação, ele se torna positivo depois, mas essa é a conduta que nós fazemos. Faço uma boa anamnese, um bom exame físico, peço a sorologia, ela faz, por exemplo, o teste rápido, ele é negativo, eu não peço outro teste, eu repito no segundo e no terceiro trimestre, tá? Quando eu começo pelo não treponêmico, que no caso o mais comum é o VDRL e ele vem reagente, em gestante eu considero qualquer título, tá? Então, eu faço o VDRL, ele foi reagente, opa, vou fazer o segundo teste. O segundo teste é o treponêmico, qualquer técnica que o laboratório ou que a rede ofereça. Se eu tenho o VD positivo, reagente, o treponêmico, reagente, eu interpreto é sífilis. Mas aí, é sífilis recente primária, recente secundária, recente latente ou latente tardia. Qual é a fase da doença? Gente, anamnese, exame físico. No exame físico não tem lesão. A anamnese, ela nunca tratou sífilis, ela nunca teve lesão que ela lembre, eu considero latente tardia, tá? E vou tratar como latente tardia. Tratamento é gestante penicilina, o VDRL é mensal, é doença de notificação e nós vamos abordar o parceiro. O parceiro, ele vai receber 2 milhões e 400 mil unidades, que é a dose de contactante, mais a sorologia. Eu vou especificar também mais detalhadamente. Então, VD positivo, treponêmico positivo, é sífilis e nós damos início ao tratamento. A dose da penicilina depende da fase da doença que vocês identificam. Bom, mas agora ela tem um VD positivo e o treponêmico veio negativo. Nesse caso, a orientação é solicitar um terceiro teste. Que tipo? Treponêmico. Não pode ser a mesma técnica que foi usada aqui. Então, se esse teste treponêmico foi negativo e era rápido, aqui eu faço um TPH-A, um FTA-BS, um ELISA, eu tenho que fazer uma técnica diferente. Se o VD é positivo, o primeiro treponêmico é não reagente e o terceiro teste que é o treponêmico é reagente, eu vou dizer, ou essa paciente está com sífilis ou ela já teve sífilis em algum momento. Ah, e como é que se faz? Se ela não tiver documentação me provando que ela já teve sífilis que foi tratada e que ela fez controle, eu considero como sífilis em curso e faço a mesma maneira. Penicilina, VD mensal, notificação e tratamento do parceiro e abordagem do parceiro. Se a paciente tiver toda a documentação, o que é muito raro no nosso ambiente aqui do hospital das clínicas, tudo bem, eu posso até considerar, discutir com a paciente e aí só observar, certo? Mas, se a paciente não tem e é 99% das vezes pra gente, eu conduzo como sífilis agora, em curso, tá? Se eu fiz um VD que foi positivo, um teste primeiro treponêmico negativo e o terceiro é negativo, eu vou pensar num falso positivo de VDRL e nesse caso nós temos que pensar em doenças autoimunes como lupus, SAF, artrites, outras doenças autoimunes porque elas dão positivo nos anticorpos anticardiolipinas que é o que o teste não treponêmico VDRL utiliza, tá? E finalmente, se o serviço de vocês começa com o reagente treponêmico, ou seja, eu começo com o teste que vê anticorpos específicos contra o treponema, ele é positivo, eu tenho que pedir o não treponêmico, nós já sabemos disso, são dois testes, peço o VDRL e ele vem reagente, qualquer título, eu digo, é sífilis, eu estou tratando gestante, eu tenho que impedir transmissão vertical, então qual é a fase da doença? Anamnese, exame físico, certo? Feito isso, eu trato com penicilina, eu faço o VD mensal, eu notifico a vigilância e eu abordo também o parceiro com a dose de contactante, esse é fácil. O problema é quando o treponêmico é positivo e o não treponêmico, que é o VDRL, é não reagente, nesse caso, sempre se pede o terceiro para desempatar, então eu peço um terceiro teste que tem que ser um treponêmico de técnica diferente desse aqui, se aqui foi rápido, agora eu peço o FTABS, sempre eu inverto a técnica, tá? Se esse terceiro teste, que é o treponêmico diferente, for negativo, então eu tenho o VD negativo e o segundo teste treponêmico negativo, eu falo que é falso positivo do primeiro teste treponêmico e que não é sífilis e que eu repetirei essa urologia segundo, terceiro trimestre para com a resolução da gestação. Se o terceiro teste for positivo, eu vou dizer, ela tem o primeiro positivo, ela tem o VD negativo e ela tem o terceiro teste positivo, eu vou dizer que é sífilis. Ou uma sífilis muito recente, que o VD ainda não positivou, ou uma sífilis tratada. Silvana, como é que você faz? Para eu dizer qual das duas é, eu preciso de documentação. eu só posso dizer que uma paciente tem uma sorologia reagente, mas não está com sífilis, se ela já foi tratada e me documenta isso. Senão, eu sempre considero que a gestante possa estar naquele momento infectada, tá? Trato com penicilina, VD mensal, notificação de vigilância e passivo. Então, esse, em linhas gerais, é o tratamento. Vocês vão dizer, ah, mas eu tive um caso assim, assim. Sim, gente, você pode individualizar, mas nós precisamos ter um protocolo que tente alcançar o máximo de mulheres que possam estar infectadas durante a gestação para que a gente possa reduzir transmissão vertical. E aí, vocês podem estar se perguntando, mas por que o teste treponêmico começando o rastreio, não mais o não treponêmico? Então, vejam que interessante. Quando vocês estão na sífilis recente primária, que é a sífilis do cancro, vocês têm o VDRL negativo em 25% dos casos. O que eu quero dizer? Que quando vocês pegam uma gestante com uma úlcera genital, vocês pedem a sorologia, podem pedir o VDRL, e ele pode vir negativo. E é sífilis. Por isso que o teste rápido, o teste treponêmico, ele é melhor em qualquer fase da doença. Vejam, a sensibilidade do treponêmico na fase do cancro é 90%. Eu falho muito menos com o teste treponêmico. Já na fase recente secundária, que o treponema disseminou pelo nosso organismo, ele vai desenvolver resposta, ele vai provocar uma resposta de anticorpo. Então, tanto o VDRL quanto o treponêmico têm uma sensibilidade de 100%. Para sífilis recente secundária, não há problema. Mas, vejam na latente precoce, cai de novo a sensibilidade do VDRL, não cai a sensibilidade do treponêmico. E, na latente tardia, também mantém sensibilidade para o treponêmico e cai para o VDRL. Então, não há dúvidas que o teste mais adequado para iniciar rastreio deve ser o teste treponêmico. É mais caro que o VDRL? Sim. Exige automatização? Exige equipamento? Sim. Mas ele tem uma sensibilidade maior. E nesse momento em que a gente vive não uma pandemia, pandemia de COVID, mas uma epidemia de sífilis, nós temos que estar sim atentos e tentar usar os instrumentos, as tecnologias mais apropriadas para fazer o maior número de diagnósticos dessa doença, tratar a mãe e evitar a transmissão vertical. como que trata? Então, veja, o Ministério da Saúde do Brasil, ele utiliza para sífilis recente, seja primária, secundária ou latente precoce até um ano, ele usa 2 milhões e 400 mil unidades de penicilina benzatina, dose única, certo? O CRT em São Paulo, e aí eu quero até que o Valdir e a Carmen depois comentem, nós recomendamos 4 milhões e 800 mil unidades de penicilina benzatina, essas são feitas 1 milhão e 200 em cada nádega, com intervalo de 7 dias, tá? Então, ela vai fazer uma semana 1.200 e 1.200 e na outra semana 1.200 e 1.200. Esse é o tratamento preconizado para gestante com recente primária, recente secundária e latente precoce ou latente recente. E tanto o Ministério quanto o CRT orientam que na latente tardia, que é 86% das pacientes, a gente vai usar 7 milhões e 200, tá? 3 séries, 1.200 em cada nádega, cada semana, intervalo de uma semana. Silvana, eu fiz tudo isso, eu pedi o teste, eu interpretei o teste, eu prescrevi penicilina, tá? Como que eu sei se tá tudo certo? Então, tem critérios, tem um checklist de tratamento adequado da gestante, certo? Primeiro, a única droga que é considerada tratamento adequado é a penicilina benzatina. Silvana, mas ela fala que é alérgica. Bom, gente, nós vamos precisar ter aqui uma postura mais ativa. Primeiro, eu vou dizer pra vocês que existe um formulário, tá lá no caderninho do CRT sobre cifres, tá? Que diz, tem um questionário que você vai conseguir ver que a maioria não tem nenhuma reação alérgica à penicilina. É um evento raro reação alérgica à penicilina. Eu brinco que comer o camarão do coco bambu dá mais reação alérgica do que fazer a penicilina, mas ninguém tem medo de comer camarão no coco bambu, certo? Então, primeiro, investigar bem esse tipo de alergia. Você ficou na dúvida, pode ser uma alergia? O correto é encaminhar a paciente pra descensibilização. O Estado de São Paulo tá fazendo um movimento bem importante pra organizar a descensibilização. Nós esperamos que já pros próximos anos isso já tenha os serviços de referência próprio pra isso, pra fazer a descensibilização e voltar a paciente pra tensão básica, tá? Mas, se vocês usarem qualquer outra droga, vocês vão considerar que essa gestante não foi adequadamente tratada. O início do tratamento tem que ser até 30 dias antes do parto, tá? Então, vejam o quanto é importante o início do pré-natal precoce, a repetição da serologia, porque se ela for fazer a serologia lá no terceiro trimestre com 39 semanas, muito provavelmente você não vai ter o intervalo entre a primeira dose e o nascimento. A criança vai ser considerada com ciclos congênito. A outra coisa é que o tratamento, a droga e a dose tem que estar correta pra fase da doença. Então, se você tem uma recente primária, é uma dose, eu já mostrei, se você tem uma latente tardia, é outra dose. Se você não souber a fase da doença e não tratar adequadamente, o tratamento é inadequado. E o intervalo entre as doses, gente, embora pra não gestante o Ministério considere até duas semanas, nós pras gestantes estamos considerando uma semana, tá? Nossa, mas você é muito rígida. Não, gente, claro, eu avalio casa a casa, ela tinha que ter tomado ontem, que era domingo, ela tomou hoje na segunda, ok, tá? Mas não pode passar disso, senão, o que que tem que fazer? Recomeçar o tratamento, certo? É essa a conduta. Se esses pontos não forem seguidos, não obedecidos, a gente considera que a criança ao nascer tem sífilis congênita e provavelmente vai ser tratada com antibiótico, certo? Durante os próximos 10 dias. Então, isso é muito importante, tá? Isso é nosso papel. Se nós pedimos o exame, se nós interpretamos o exame, se nós prescrevemos a medicação, nós temos que fazer isso de forma correta, tá? E o parceiro? Gente, o parceiro pode estar infectado, mesmo que os testes deem negativos. Então, você faz em todos 2 milhões e 400 mil unidades de penicilina benzatina. Cole o teste rápido, cole a sorologia. Se o teste rápido, a sorologia dele é negativa, você encerra. Você fez os 2 milhões e 400, que é a dose do contactante. Mas, se a sorologia ou o teste rápido for positivo, você tem que completar o esquema terapêutico conforme a fase da doença. Ele tem cancro? Ele tem sinais de sífilis secundária? Ele tem história que você consegue adaptar? Não? Então, você considera a latente tardia, você trata com a penicilina, conforme a dose, aqui seria 7 milhões e 200, notifica a vigilância, sífilis adquirida, e controle do parceiro é trimestral, tá? Com o VDRF, certo? E aí, pode ser encaminhado para o clínico, porque normalmente o ginecologista, né? Ele não vai acabar seguindo esse parceiro. Então, o parceiro que é importante, todos receberão 2 milhões e 400, tá? E a gestante, gente, acabou a nossa preocupação? Não, não acabou. A paciente grávida tem vida sexual, a paciente grávida se expõe a agentes de transmissão sexual. Então, é importante que após o diagnóstico da gestante com sífilis, você instituiu droga certa, intervalo certo, dose certa, você vai fazer o teste treponêmico, desculpa, o teste não treponêmico. Então, vocês estão vendo aqui que o teste para seguimento pós-tratamento é o teste não treponêmico. Por quê? Porque é o título que me fala da atividade da doença. Então, quando eu tenho o VDRL reagente, eu olho o título e vou observar a queda do título ou diluição, depende do laboratório como ele faz, ele tem uns que soltam o resultado em título e outros em diluição. E aí, esse na gestante é mensal. Mas, estejam preparados, você terminou o tratamento, 30 dias você faz o VDRL. E não esperem que ele esteja negativo, principalmente na sífilis latente tardia. Ele ainda pode estar reagente. O que é importante é que você tenha uma queda da titulação em pelo menos duas diluições, tá? No terceiro VDRL mensal, tá? Ou após a conclusão do tratamento. Agora, se você tiver aumento da titulação, cuidado com esse aumento da titulação, tem que ser pelo menos duas diluições, tá? Às vezes você tinha um VDRL 1 para 4, ele ficou 1 para 8, certo? Isso é uma diluição. Então, gente, nesse caso, ou se a paciente volta a apresentar sintomas, sinais de sífilis recente, primária ou secundária, lembrem que se pega sífilis quantas vezes se puder, tá? Não gera anticorpo protetor. Você tem que investigar reinfecção ou pode pensar em neurociflis ou outras localizações. Então, o que que fica daqui? Controle do tratamento da gestante, VDRL mensal. Como que eu interpreto o título? Queda de título, não precisa ser negativação, em pelo menos duas diluições a partir daqui do nosso terceiro VDRL. Não é infrequente, a paciente vem da rede com VDRL um para sessenta e quatro, ela demora quatro semanas, às vezes, para começar o tratamento, e aí ela faz um VDRL para iniciar o tratamento, ou logo depois que inicia o tratamento, ele está até mais alto, e o colega fica preocupado que não está agindo. Não, calma, o ideal era que, inclusive, o VDRL fosse realizado no dia que começa ou que foi prescrito o tratamento e ela aplicou a injeção, tá? Para a gente ter realmente um padrão mais fidedigno da queda desse VDRL. Bom, Carmen e Valdir, eu não sei se nós temos tempo, eu fiz aqui alguns testes. Ou se abrimos, ou se... Silvana, deixa eu te perguntar uma coisa, quantas... Essas perguntas são muitas perguntas que você fez, são poucas, quanto tempo, mais ou menos? Ai, Carmen, eu acho que uns 15, 20 minutos ainda, mas a gente pode abrir, se tiver dúvida, a gente faz, entendeu? É que eu não sabia o tempo. É, acho que a gente vai ter que fazer isso, porque como a gente, infelizmente, teve aquele problema no início, a gente vai ter que partir para as perguntas, né? É, porque senão não dá tempo do pessoal perguntar. Isso, exatamente. Então, eu vou aproveitar agora... Então, deixa separado. Silvana, obrigada, desculpa essa atrapalhada toda, ou isso, que isso daí é uma coisa que estressa qualquer um, né? Fala a verdade, isso deixa... Eu estaria super estressada já. Então, assim, eu acho que estressa muito, isso nunca aconteceu, mas tem que acontecer uma vez, né? Eu peço desculpa a todo mundo, que os internautas, todo mundo que está assistindo a gente, eu peço desculpas, mas fiquem tranquilos, está tudo sendo gravado, tudo vai ficar disponível no site do CRT, então, fiquem tranquilos que isso daí, vocês não vão perder. Agora, eu vou passar agora a palavra para o doutor Valdir Pinto, que está aqui, porque ele vai fazer alguns comentários breves em cima da fala da doutora Silvana e depois a gente vai abrir para as perguntas. Valdir. Oi, Silvana, obrigado. Apresentação ótima. São só duas coisas que você falou que São Paulo é diferente do resto do país, então, na realidade, é isso mesmo. O Estado de São Paulo tem um protocolo próprio, né? E que isso não quer dizer, que nós não sigamos o PCDT do Ministério, é claro que a gente segue, e um protocolo, o que que é? É o mínimo necessário, né? Então, a gente não pode fazer menos do que o protocolo define, mas fazer mais, se eu tiver condições, eu posso e devo. Claro que isso com evidências científicas. o que que acontece no PCDT, a recomendação de fazer pelo menos dois testes durante o pré-natal e mais além do parto. O nosso protocolo do Estado, tem aquele nosso guia de bolso da gestante, recomenda que se façam três testes, né? Primeiro, segundo e terceiro trimestre. Isso é válido para o Estado de São Paulo. em relação ao tratamento da gestante, que é essa diferença que tem, né? Na primária, secundária e latente e precoce, o Ministério, o PCDT do Ministério recomenda que se faça dois e quatrocentos em dose única e nós, aqui no Estado de São Paulo, recomendamos que se faça quatro e oitocentos. Veja bem, a gente não faz menos, a gente faz mais. E com que base a gente faz isso, né? A gente foi atrás e tem uma publicação do CDC de 2015, colocando que existem algumas evidências que uma dose a mais para gestante com sífilis uma semana após a primeira seria benéfico. Então, nós, no Estado de São Paulo, seguimos essa recomendação, essas possíveis evidências científicas. Então, fica claro que para o país, os Estados que não têm um protocolo próprio, vai usar dois e quatrocentos. No Estado de São Paulo, se você usar dois e quatrocentos, essa criança vai ser uma sífilis congênita, que o que rege é o protocolo estadual. Então, nós, para gestante, partimos de quatro e oitocentos. Mulheres não gestantes e homens, vale o dois e quatrocentos, em dose única para essas fases primárias, secundárias, latentes e recente. Então, é só isso para esclarecer que é um protocolo próprio, que não se faz a menos do que o Ministério recomenda, se faz a mais, né? porque a gente quer dar uma segurança maior para as nossas gestantes. Então, é basicamente por isso. Então, acho que era só esclarecer isso. Então, agora acho que fica aberto para as questões que estão no chat. Obrigado, Silvana. Então, obrigada, Valdir, obrigada, Silvana. Eu vou só fazer, tem essas perguntas, na verdade, eu só vou responder que não são perguntas assim, geral, aqui eu vou colocar. Tem uma pergunta que eu mesmo já vou responder, que é o seguinte, ele fala assim, por favor, qual é o plano para a capacitação das maternidades do Estado de São Paulo para a dessensibilização das gestantes alérgicas à penicilina? Eu estou falando isso porque eu estou assim, a Silvana está rindo, porque assim, na verdade, acalmem-se os ânimos, a gente vai fazer uma capacitação, vai ser para o segundo semestre, a gente está montando o projeto, ele está sendo montado, mas ele vai acontecer para o segundo semestre, vão ser pontos, não precisa ser geral, vão ser pontos porque a gente não tem muitos casos, embora, deixa eu tirar um pouco a máscara aqui para falar, embora, o que acontece? A gente tem hoje em São Paulo pelo menos seis serviços que fazem isso, a gente tem em Presidente Prudente, a gente tem em Rio Preto, São José do Rio Preto, a gente tem na Unicamp, Campinas, nós temos no ABC e temos na USP Ribeirão e temos a USP em São Paulo, que atende aqui o HC em São Paulo, atende todos os municípios da Grande São Paulo e o município de São Paulo, inclusive. aguardem, porque a gente está montando essa capacitação, vai ser muito legal, a gente está com a ideia de fazer muitas coisas para ficar registrado para mais tempo, a gente está tentando montar de um jeito que possa ser reproduzido de outras formas, então, vocês aguardem isso. Tinha uma pergunta sobre seguir o bebê, por quanto tempo o bebê é seguido, bom, eu só vou dizer que pelo menos após a auto-bebê, tanto exposto como o concípio de escola, tem que ser seguido por 18 meses, mas a gente não vai responder aqui perguntas de bebê, hoje é a mamãe, o bebê vai ter o dia, vai ser a sétima webinar, a partir da sétima webinar vai ser tudo sobre a congênita, vai ser tudo sobre a criança, então, segurem e vamos aguardar para a próxima, tá? Então, vamos lá, a primeira pergunta é, deixa eu ver aqui, o exame pode ser feito no dia do teste de gravidez positivo, que às vezes não é o mesmo dia da primeira consulta do pré-natal? Pode, deve, se a paciente foi, aqui em Ribeirão a gente tem um esquema bastante interessante, a paciente chega, ela fala que está com atraso menstrual, a própria equipe de saúde da enfermagem já colhe o teste de gravidez, e já pode fazer o teste rápido no paciente, sendo positivo, já agendo o caso novo e a própria equipe já faz todos os pedidos de exame, a paciente já vem no caso novo com os exames de pré-natal colhido, é um kit pré-natal. Então, na primeira consulta, fez o teste, primeira consulta, desculpa não, na primeira avaliação, fez um teste de gravidez positiva, já pode fazer o teste rápido. inclusive a gente até está soltando, a gente até fez em parceria com a saúde da mulher justamente um documento, uma nota, para reforçar essa questão, tanto o de sífilis quanto o de HIV serem feitos junto com o teste de gestação, faz o diagnóstico de gestação, já faz o teste rápido de HIV e sífilis, a gente está soltando uma notinha junto com a área técnica de saúde da mulher, e para que isso saúde da criança, da mulher, todos os nossos parceiros para a gente poder confirmar isso com vocês, para poder deixar mais sólido. Perguntas, em caso de feriados, fim de semana, podemos considerar intervalos de tratamento da gestante com sífilis de no mínimo cinco dias e o máximo nesses casos, o intervalo de oito dias, reiniciamos o tratamento? Essa vai para o doutor Valdir. Não, na mesma coisa, o protocolo do Ministério diz até 14 dias, nós não fazemos nem 16 nem 18, nós fazemos menos. Então, para o Estado de São Paulo, o intervalo é de sete dias e, eventualmente, se tiver um feriado a gestante, claro, não pode vir por algum motivo, o máximo que se tolera são nove dias. Então, até o nono dia, a gente considera como tratamento adequado, passou de dez dias, ela vai ter que reiniciar o tratamento. Então, vale, pelo nosso protocolo estadual, sete dias é o que tem que ser seguido, eventualmente, isso é exceção, pastor, na regra, por algum motivo, nós podemos tolerar até nove dias. Então, até reforçando aqui, porque tem uma pergunta que ele fala assim, a recomendação que temos é que a gestante se atrasar apenas um dia de administração de benzetacil, deve considerar o tratamento inadequado e recomeçar o esquema. a gente tem que pensar o seguinte, gente, é antibiótico, você tem que dar de sete em sete dias. A gente fica procurando, buscando exceção. A gente tem que buscar primeiro a regra. A regra é, é para dar de sete em sete dias. Então, procurem, claro, iniciar o tratamento ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, e ela vai tomar a outra dose na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Então, isso é importante ter em mente. Qual é a exceção? A exceção é, eu tenho um feriado na sexta-feira e aí ela não vai vir tomar porque o posto está fechado. Então, eu posso, no máximo, ou adianto um dia, dou na quinta, eu posso fazer isso, combino, adianto um dia, ou atraso, no máximo, a dois dias, que é até o nono dia. Mas isso são exceções à regra, não pode virar uma regra, porque senão as pessoas falam, ah, atrasou dois dias, há nove dias, ah, mas você me atrasou três dias, tá pra dez dias. Daqui a pouco, ela tá com um atraso enorme, daqui a pouco, ela atrasou quatorze dias, daqui a pouco, ela entrou em trabalho de parto prematuro, eu não consegui completar esse tratamento porque ela vem atrasando as doses em cada, a única que ela tem que tomar três doses e atrasa em cada dose, e aí ela não consegue completar antes do parto. Então, fica muito complicado. Então, a gente tem que ter em mente que a regra é de sete, sete dias. Exceções são, tem que ser tratadas como exceções, como o Valdir disse, para grávidas, a gente aceita no máximo, no máximo, até nove dias. Pensa, posso adiantar um dia? Posso adiantar um dia, tá? Talvez seja melhor. Ou, no máximo, até o nono dia. Depois disso, tem que recomeçar pra grávida, diferente de quem não é grávida. De quem não é grávida, segue o protocolo do Ministério, intervalo até quatorze dias, se atrasar, não tem problema. Mas a regra é pra ser de sete, sete dias, tá? Outra pergunta. no acompanhamento pós-tratamento da gestante com sífilis, quando retratar, né? Que título consideramos como baixo e qual período após o tratamento nós podemos avaliar como um tratamento adequado ou uma reinfecção? Essa é uma pergunta bastante interessante e que gera bastante dúvida também. Como regra geral, nós consideramos um aumento em duas diluições, tá? Então, se a paciente ou não tem queda progressiva de título, se mantém no título elevado, ou ela tem uma elevação de títulos, você deve reconsiderar ou considerar novo tratamento, tá? Me ajuda aí, Valdir? Isso, é isso mesmo. Se você tiver as duas diluições, né? O aumento é uma reinfecção, você vai tratar e em que prazo você retrata? Acho que essa é a questão. Você tem um título alto e ele não cai, em que prazo você retrata, né? Geralmente, acima de seis ou nove meses que não cai dois títulos, você está autorizado a fazer um retratamento. Após um ano sem queda de título, aí já temos que pensar não em resistência, né? Mas em falha terapêutica. A resistência não existe, como a Silvana já colocou, e falha terapêutica, o que que é? Eu dou a droga certa, mas ela não atinge o trepanema. Por quê? Porque ele pode estar em outro lugar, no sistema nervoso central e a penicilina bisatina não atinge, ou se ele tiver intracelular, né? Ele está lá inativo, não está se reproduzindo, mas ele mantém a formação de anticorpos que não cai, porque o trepanema está entre o celular e a penicilina não atinge. Ou, isso seria uma falha terapêutica, né? Não é resistência. E a possibilidade de estar no sistema nervoso central seria que após um ano que não tem queda de estíbulo está autorizada a indicar a punção licórica. Acho que basicamente é isso, né? E a mesma coisa em relação, provavelmente a gente não vai fazer punção licórica na gestante porque ela não vai ficar mais do que um ano com a gente porque ela vai parir antes. E só uma outra coisa rapidinho, que é assim, quando a gente fala que é mensal na gestante é perfeito, só que, fique claro, parto não cura sífilis. Ela tem que continuar depois do parto fazendo o segmento de três em três meses até completar o tempo necessário. É, eu acho que tem que, isso é importante essa pergunta porque a gente tem que ser, eu gosto de falar, eu gosto muito da tríade, eu não sei assim, olha, eu sou pediatra aqui no meio de dois ginecologistas, então vocês imaginam, né? A pediatra sempre é estressada e a Carmen também aqui na colar, graças a Deus que tem outra pediatra aqui do lado. As pediatras são sempre as estressadas, são sempre aquelas que ficam arrancando os cabelos, entendeu? E eu gosto muito de pensar em umas coisas assim, tipo assim, você tem que ter aquela tríade, você tratou a gestante, estava com o título de 1 para 64, o título não caiu, você tratou no começo da gestação, está com 1 para 64, depois de seis meses que ela ainda está, ainda em acompanhamento mensal, você tem que pensar em algumas outras coisas, você tem que pensar se realmente o parceiro dela não reinfectou essa gestante, se ele foi tratado ou não, não reinfectou, porque, né, é um título alto, você tem que pensar nisso, você tem que pensar realmente numa neurocífilis, aí o pessoal até fala do Rio de Janeiro, o Maurinho sempre fala, olha, você tem que também pensar no olhômetro de quem fez o exame, né, se aquele olhômetro do laboratório está certo ou não, ele sempre fala para a gente não esquecer desse detalhe. Eu gosto muito de pensar, tem que olhar muito bem essa questão da parceria, se não houve realmente uma reinfecção, tem que pensar numa neurocífilis e tem que ficar realmente muito atento com essa gestante com título alto que não cai mesmo em seis meses, ela iniciou para Natal, está no comecinho, fez, deu 1 para 64, umas três doses, aí ela está lá no sétimo mês de gestação, ainda está com 1 para 64, por quê? Eu não fiz um título mensal para ver se tinha caído ou não, às vezes acontece isso também, ele faz lá no começo, depois vai fazer lá no sétimo, oitavo mês, um outro VD, aí o título está igual, você não sabe o que aconteceu com essa gestante, então é importante o segmento mensal para saber se teve essa queda e teve o aumento depois, ou se ele permaneceu alto o tempo todo, então não é fácil lidar com o diagnóstico laboratorial da sífilis numa gestação que às vezes é um tempo muito curto, às vezes é no começo, mas ela entra no segundo semestre, no segundo trimestre, às vezes ela entra no terceiro trimestre, então a gente tem momentos distintos, então sempre tem que ficar atento e eu coloco uma coisa aqui, dúvidas que tiverem dos casos, a gente está aqui para ajudar, então assim, dúvidas, tem doutor Valdir, tem a doutora Silvane Ribeirão, pode mandar as dúvidas para a gente, a gente discute o caso junto, porque às vezes tem casos que não dá para a gente responder aqui para vocês com toda a certeza, então a gente está aberto à discussão do que é melhor a gente fazer para aquele caso, às vezes tem casos que você tem que tratar individualmente, então dúvidas, tem doutor Valdir, tem doutor Robertinho, tem doutora Silvana, a gente tem equipes aqui que podem estar auxiliando nisso, tem a Carmen lá do CRT, a Gregoruti, tem a Carmen Bruneira que sou eu, então a gente está sempre à disposição para poder discutir os casos, só uma coisa que a gente esqueceu em relação a isso que é muito frequente no pré-natal é o seguinte, a gestante chegou com 1 para 32 ou 1 para 64, quando é que ela colheu esse exame? Então, se ela colheu faz um mês e eu tratei agora no retorno, esse exame não é mais 1 para 32 nem 1 para 64, nesse 1 mês ele já aumentou, então quando eu vou fazer daqui 3 meses, ah, não caiu, não, caiu sim, porque quando eu tratei ele já devia ter 1 para 256, então ele caiu, então o ideal é que se colha um VDRL no dia que eu vou dar o Betetacil, porque aí você sabe qual é o título do dia que você iniciou o tratamento, então é muito comum estar tratando exames de 1, 2 meses atrás e o título não é mais o que eu estou tratando nesse momento, ele está mais alto e eu não vou conseguir mensurar a queda, tá, então uma dica seria colher um VDRL no dia que você vai dar o primeiro a penicilina, que aí você está tratando o título correto. Uma pergunta aqui, eu tenho hoje uma gestante com 25 semanas que se nega a fazer uso da penicilina benzatina, toda consulta eu oriento e ela continua com a mesma decisão, o que eu posso fazer? Você sabe que nós também temos uma aqui, estamos assim acho que é a sua hein Silvana? Nossa gente, é muito difícil, tá, a nossa paciente era maior de idade também, como essa daí, a gente chamou igual o familiar, o marido, o parceiro, que ele também disse que não ia tomar a dose de contactante, então nenhum dos dois ia tomar, e nós acabamos chamando, chamamos o serviço social, o psicólogo, e chamamos, acionamos o conselho tutelar, tá, por causa da criança, mas eu sinceramente, assim, eu não tenho uma resposta do que fazer, a gente pensou no seguinte, vamos acionar o conselho tutelar por causa da criança, né, mas a rigor, eu não tenho uma resposta definitiva ou mais correta para isso, mas de qualquer maneira ela está trazendo ou pode trazer um grande prejuízo para a vida do feto, então a gente não conseguiu ficar isenta e não fazer nada, tá? Valdir, algum comentário? É isso, a gente tem alguns casos aqui em São Paulo, também foi acionado o conselho tutelar, é claro que a gente não vai fazer isso de primeira mão, até porque a gestante pode subir, mas tem que ter em mente que o ECA garante a saúde do bebê intraútero, então nós não vamos tratar a mãe, nós vamos usar a mãe para tratar o bebê com penicilina benzatina, então isso é uma última instância que tem que usar todo o convencimento possível e chegar a um ponto de que é não, 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 o conselho tutelar apoia ou dá respaldo para isso, vale a pena contatar. É, tem uma pergunta aqui meio rápida, quem é responsável por colher o líquor da gestante quando não há queda de títulos existe uma suspeita de neurocifres, obstetra, que acompanha o infectologista? O infecto, neuro, né? É, tem tanta gente quem colhe, anestesista, o infecto, o neuro, o obstetra. Normalmente o G.O. não colhe, gente, normalmente o G.O. tá? Lógico que às vezes a gente tá, é um procedimento que também não vai ser feito na tensão básica, né? Uma suspeita de neurocifres precisa já de uma outra, se você tem uma suspeita clínica de neurocifres, você precisa muitas vezes referenciar e a punção tem que ser realizada já num outro ambiente, tá? Mas normalmente não é o G.O. que faz, não. Se não souber a fase da doença, podemos tratar como tardia com uma dose máxima de penicilina, certo? Certo. Tá? Que é só uma pergunta, mas que é meio uma afirmação, né? Tivemos uma gestante que fez tratamento e a criança teve sífilis congênita. Teve uma falha, né, gente? Se a criança nasceu com sífilis congênita é porque alguma coisa não deu certo, né? Ou ela reinfectou ou teve uma falha terapêutica. Alguma coisa falhou no meio do caminho e a criança teve sífilis congênita. A falha terapêutica, ela existe. Principalmente, a Silvana me corria se eu estiver errada, no segundo trimestre da gestação. Quando você tem a gestante mais para o fim da gravidez, se ela adquirir uma sífilis recente e a gente tratar, corremos um risco. A falha terapêutica, ela é responsável por mais ou menos 14%. Pode ocorrer em 14% dos casos a falha terapêutica. É isso, Silvana? É isso mesmo. Uma outra pergunta. A aplicação da penicilina ou vacinas na atenção básica independe da existência de kits de urgência nas unidades? Carmen, essa é sua. Você gosta de falar isso? É. O Faldir já está aqui falando. Independe, independe, gente. Independe, né? Assim, a gente já sabe, tem portarias para isso, né? A gente já sabe que não há necessidade de você ter o kit de ressuscitação, entendeu? Lá na unidade. Eu até, sei lá, eu quero saber quem é que sabe fazer intubação. Bom, hoje, com a Covid, acho que muita gente já está aprendendo a intubar, né? E aprendendo. E aprendendo a intubar, né? Mas sem a Covid, a coisa é diferente. Mas, assim, pelo menos você tem aquele kit de adrenalina, que você tem a dosezinha da adrenalina para fazer e tal, se acontecer alguma situação desse tipo, né? É raro isso. mas que é muito raro. A gente sabe disso que é muito raro, né? E aqui em São Paulo, a gente tem uma deliberação CIB, que é, que é a deliberação CIB, para quem não sabe, a gente tem um acordo dos secretários municipais de saúde que a enfermagem pode fazer o teste para sífilis no pré-natal e pode aplicar a penicilina, pode prescrever e aplicar a penicilina e prescrever e aplicar a penicilina no pré-natal, independente da presença do médico, de acordo com o protocolo que está nessa deliberação CIB, junto, tá? Não é que ela vai prescrever de qualquer jeito ou aplicar de qualquer jeito, está no protocolo com o que ela tem que fazer e isso está na deliberação CIB. Então, a gente tem isso em São Paulo que é um recurso a mais, tá? Algum comentário, Valdir, disso? Não, não, isso mesmo. Tratamos a gestante na presença de apenas um teste positivo, treponêmico ou não treponêmico ou aguardamos o resultado de dois testes? Se ele começa com o VD positivo ou se ele começa com o treponêmico positivo, ele pode fazer a primeira dose, tá? E aguarda o segundo teste. Mas ele já faz a primeira dose, a paciente está ali, ele já prescreve e aguarda no segundo teste, tá? É isso mesmo. Deu positivo, primeira dose e pede o segundo teste. Devemos tratar a gestante diante do primeiro teste reagente se não há histórico de tratamento? sim, né, gente? Porque, assim, devemos tratar a gestante diante do primeiro teste reagente se não há história de tratamento. Não tem história de tratamento, vai tratar completo. Não vai dar só a primeira dose, vai acabar tratando completo, né, Silvana? E mesmo que ela tenha histórico de tratamento, se você não tem acesso a isso, não sabe que droga usou, que dose usou, se fez controle, eu diria pra você, gestante, trate de novo, tá? Porque esse histórico de tratamento... Eu não sei a experiência de vocês, a nossa aqui, é muito comum o paciente não ter essas informações, ou não serem confiáveis, então a gente aqui, se ela, salvo se ela tem a documentação, nós temos, às vezes, cartões de pré-natal, tem paciente organizada que traz pra gente até a folhinha de anotação da enfermagem, mas fora isso, considere que é simples e trate. Isso é uma coisa que eu falo. Exatamente isso, a gente, o protocolo diz, né, gestante comprovadamente tratada e que os títulos caem, então não vale informação de boca da gestante, não vale, tem que ser comprovado. Isso a gente tem melhorado, o que a gente fala de qualidade do pré-natal é, às vezes, você está totalmente documentado no prontuário da gestante. Na maternidade, o prontuário não vai junto, a carteirinha de pré-natal foi mal preenchida ou foi falha. Então, a gente tem trabalhado pra isso que cada vez mais se anote o máximo possível na carteirinha, que é a única forma de comunicação entre quem fez o pré-natal e quem fez o parto, né, a nossa única forma de comunicação é a carteirinha de pré-natal. E qualquer dúvida, o neonatologista vai tratar e talvez não tivesse necessidade, estivesse bem descrito na carteirinha de pré-natal. Acho que com o tempo a gente vai ter prontuários melhores preenchidos e carteirinhas mais preenchidas e talvez não se trate necessariamente essa gestante que já foi tratada adequadamente. mesmo realizando o teste rápido, é obrigatório realizar a sorologia, que seria, então, tô entendendo aqui que é o VDRL, em algum momento da gestação? Sim, sim. O teste treponêmico, gente, ele vai dizer que essa paciente tem ou teve sífilis. Quem vai dar atividade da doença é o teste com título que é o VDRL. Além disso, você tem que fazer o VDRL porque o controle de cura nas pacientes que você tratou vai ser com o VDRL, tem que fazer. É, então, isso é importante porque, assim, gente, diagnóstico para sífilis é feito com dois testes, tá? Não é só com um. A gente pode tomar uma conduta inicial de tratamento com o primeiro teste reagente, mas o diagnóstico de sífilis é feito com dois testes, né? E o VDRL é importante para você seguir essa gestante. Não tem como você fazer isso daí com teste rápido, tá? Gestante deve ser gesta 2, tratada na primeira gestação, o VDRL era 1 para 8 e nessa gestação tá com 1 para 64, sem mudança de parceiro. Como explicar? Ora, queridos, Silvana e Valdir, vamos lá. Como explicar, Silvana? Infecção sexualmente transmissível não é fácil, né, gente? Porque é uma saia justa, mas ela se reinfectou, né? Certo? Ou não tratou adequadamente da outra vez, aí você vai ter que explicar que esse título de VDRL é compatível, não é compatível com a sífilis que foi tratada, certo? E que provavelmente ela foi reinfectada. A gente não pode omitir, né? O que tá acontecendo. É, alguma coisa aconteceu, né? Ou seja, ou o parceiro se reinfectou fora do relacionamento e ela não tá sabendo, ela tá com o meu parceiro, ou às vezes ela, né, falou que não tem, mas pode ter outros também, né? Vai saber. Quer dizer, o parceiro talvez seja tratado, tratou só ele, não tratou o parceiro lá atrás, ele reinfectou, sei lá, tem várias possibilidades. É, não pode descartar nada disso, né? A partir de quantos dias, bom, isso aqui já foi, né, do retratamento, o tratamento do parceiro em sistema prisional. Quem vai responder? Valdir ou Silvana? Valdir? Vamos lá, Valdir, você. Não, é assim, na realidade, o que que tem, né? Ou, qualquer protocolo de IST diz que você tem que tratar as partilhas sexuais com a mesma droga ou esquema que você tratou, o caso índice. Só que aí nós temos um parceiro que a gente não consegue, não teria acesso a ele. Então, o que fazer? Talvez entrar em contato com a SAP, né, que é o Sistema de Administração Penitenciário, para dizer que tem essa gestante com sífilis ou informar que aí que ele possa fazer um teste lá e que possa ser tratado lá, de forma que esse parceiro tem que ser tratado. Se por acaso tiver algum problema de comunicação, orientar nessa gestante que não tenha visita íntima ou se tiver com uso de preservativo. tá? Então, mas esse parceiro tem que ser tratado. A forma é como é que a gente vai viabilizar ou facilitar nosso contato com a SAP para poder chegar, ter acesso ao tratamento desse parceiro. Então, a pergunta aqui que eu vou jogar assim é para o Valdir, é para nós, na verdade, né, Valdir? Vamos deixar aqui porque isso aqui é uma responsabilidade nossa mesmo. O prazo máximo de nove dias para tratamento adequado está documentado? Está documentado? Quer dizer o quê? Da onde a gente tirou isso? Não. Não, já está documentado. A gente ainda não... Ah, no estado de São Paulo? É, a gente não. Não, ainda não, mas assim, nós temos as bases, as referências científicas de onde nós retiramos isso, que a validade, o ideal seria até nove dias e nós faltamos por aí e vai sair sim uma nota técnica do estado de São Paulo dizendo isso e dizendo exatamente que isso é a exceção, isso não vira regra. Mas vai sair uma nota técnica sim do programa estadual. Vai, a gente que está em dívida, a gente que está em dívida, é que com tanta coisa que aconteceu aqui em São Paulo, com tanta coisa e projetos e tudo mais que aconteceu no meio dessa pandemia, a gente acabou ainda não escrevendo, mas a gente já fez o levantamento de referências bibliográficas, que era o nosso primeiro passo, e a gente vai fazer uma nota técnica colocando isso. Para gestante, gente, isso é só gestante, ele está pautado só para gestante, por conta dessa questão do tempo de vida na gestante, o tempo da diluição no organismo da gestante e tem uma série de coisas, a gente vai estar colocando uma nota, nós vamos fazer uma notinha técnica sim, deixa eu ver o que mais que tem aqui, porque teve algumas coisas aqui que já foram respondidas, o controle de cura, qual o tempo para que ocorra a queda de dois títulos do VDRL? Eu sei que isso já foi falado, mas acho que é importante reforçar, né? Pelo menos três meses, tá? No terceiro VDRL, você tem que ter essa queda de dois títulos, certo? ou quatro títulos em seis meses. É, tem uma pergunta assim, que a dessensibilização, ela é muito difícil, dificulta a adesão ao tratamento, né? É, é, a gente, graças a Deus, eu, assim, no estado de São Paulo, a gente até tem tido sorte de alguma forma, vamos dizer assim, a gente tem conseguido fazer a dessensibilização, não são casos que você falar, é de imediato, quando a gente descobre que tem um caso que tem uma suspeita de alergia, a gente tem todo um trabalho associado a parcerias. A gente trabalha muito com a área técnica de saúde da mulher, então, o que que acontece? Quando surge um caso desse, a gente aciona as nossas articuladoras de saúde da mulher da região, e aí a gente já vai ver para onde essa mulher vai ser encaminhada e como é que a gente vai fazer esse trabalho. A gente tem conseguido fazer isso, tá? Pode ser que alguma escape, pode ser que sim, mas a gente tem conseguido fazer isso articulado, sempre a gente pede quem entre em contato conosco, ou com a área técnica de saúde da mulher ou com a gente do programa de STIs em São Paulo para a gente poder estar vendo como é que resolve cada caso. A gente tem, como eu falei, a gente tem conseguido fazer dos casos que a gente tem em ciência. O município de São Paulo, em especial, Valdir, pode falar, ele tem um fluxo já pronto, né, Valdir? Pode falar um pouquinho do município de São Paulo. Na realidade, tem um fluxo estabelecido, é claro, o tamanho do município é uma coisa absurda, então nós separamos por região, são seis macro-regiões, norte, sul, leste, oeste, centro, e cada região tem uma unidade de referência para fazer o teste de sensibilidade, e mesmo com 12 milhões de habitantes, o município de São Paulo só tem um centro para desensibilização, que é o Ambulatório de Alergia e Imunologia daqui do HC. E ele dá conta tranquilamente, nós temos, não temos três, quatro casos, não, nem três casos por ano, nos últimos dois anos, não tivemos isso, para vocês verem como é raro essa alergia à penicilina comprovada, né? Claro, todo mundo vai falar, eu tenho alergia, eu tenho alergia, mas comprovadamente alérgico, quando se tem um questionário para se fazer, você descarta todas as possíveis alergias, tá? Então, seria interessante ter um protocolo desse de um questionário e para a gente triar e você já descarta todos os casos que se dizem alérgicos e não são. Tem perguntas repetidas que eu não vou ler porque já foram até respondidas, tem muitas perguntas repetidas da mesma tema que já foram respondidas, eu vou ler duas aqui que são muito parecidas, praticamente iguais, que fala o seguinte, gestante que teve há três meses antes da última data da menstruação com registro de tratamento adequado e queda de dois títulos, tratamento do parceiro ok e sem exposição de risco, considera-se cicatriz? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, quais são os critérios para se considerar cicatriz? Então, elas estão muito ligadas, queda de título, período de acompanhamento com controle de cura, tratamento do parceiro, vulnerabilidades e VDRL do recém-nascido. Venço esse. Bom, a cicatriz ou memória sorológica, certo? Em princípio, você tem essa possibilidade em um número pequeno de pacientes que esse VDRL se mantém em títulos muito baixos, né? Um para um, um para dois, um para quatro e a paciente não tem a doença ativa. Na gestante, você só vai considerar que a memória sorológica se você tem o tratamento documentado, certo? Se não, você está autorizado a tratar. Agora, às vezes você trata, trata adequadamente, esse título se mantém no VDRL um para quatro, no outro VDRL um para quatro, no outro um para dois, ele vai se mantendo isso, tá? Os infectologistas dizem que para a gente considerar que é memória sorológica, teoricamente, a gente deveria excluir qualquer outra localização do treponema. Mas os neurologistas falam que para ter neurocifres, por exemplo, tem que ter sintoma, que esse neurocifres assintomático não existe. Então, paciente que mantém continuamente o título baixo, certo? A sintomática, nós temos interpretado fora da gestação como uma possível memória sorológica. Eu não sei se o Valdir tem alguma coisa diferente disso. Então, é isso mesmo. Você tem, claro, que documentado, né, que ela foi tratada e pós-tratamento ficou em um para dois ou um para quatro, até um para oito, mas está documentado esse tratamento, você considera isso como uma cicatriz sorológica. É, eu acho que assim, uma coisa que é importante é a documentação. Não vale afirmação verbal. Não adianta ela chegar lá e falar, olha, eu tratei, tomei três doses de penicilina e tal. Isso não dá para a gente aceitar. A gente precisa ter documentado essa informação e olhar em relação aos VDs. De qualquer forma, quando ela chegar na maternidade, agora eu vou falar do lado dos pediáticos, quando ela chegar na maternidade, ela vai ter que fazer, ela vai fazer o VD na maternidade e tem que fazer o VD no bebê, porque aí nós vamos ter que olhar o VD do bebê. Como é que está o VD do bebê? Se o VD do bebê é dois títulos maior que o da mãe, alguma coisa aconteceu errado, tá? Então, a gente vai precisar avaliar. Ou se o bebê tiver algum sintoma de sífilis, a gente também vai ter que avaliar diferente, tá? E aí, essa criança, se ela tiver um VD reagente, mas que seja menor que o da mãe, que ele possa ser, teoricamente, poderia nem ser considerado uma criança exposta, se ela tratou adequadamente antes da gravidez, tá? E foi apenas uma passagem aí de títulos e tal. De qualquer forma, a gente recomenda que essa criança seja seguida até a negativação do VDRL dela, entendeu? Vai fazer os exames e vai ser avaliado. Então, é só porque esse cuidado é importante pra gente ver se não vai acontecer nada de diferente no bebê. Isso vale pra segunda pergunta. A primeira pergunta acabou não respondendo, né? Se é uma gestante que três meses antes da gestação tratou sífilis e os títulos caíram dois títulos, né? Então, quando ela ficou grávida, ela tinha uma sífilis tratada, ela não tinha mais uma sífilis, apesar que faz só três meses, então, assim, não é uma sífilis na gestação, foi uma sífilis antes da gestação, agora, essa valeria acompanhar mensalmente, que faz muito pouco tempo que ela tratou. Exato. Mas não é uma sífilis na gestação, ou seja, tem queda de dois títulos. Não, exato, essa vai ter que acompanhar, mesmo que ela tenha tratado antes da gravidez, só faz três meses, ela vai ter que seguir, gente, a gente tem que seguir pelo menos um ano. Mas não é sífilis na gestação, não é uma gestante com sífilis. Não, se ela tratou... É uma mulher que tratou uma sífilis e ficou gestante. Isso, e é lógico, se ela tratou e foi adequadamente tratada, não teve reinfecção nenhuma, tudo bem, mas a gente vai ter que, na hora do parto, fazer o exame e fazer do bebê. Se ela der positiva, mesmo que ela tenha histórico de tratamento anterior, tem que testar o bebê, de qualquer jeito, tá? Se a mãe está positiva na maternidade, dependente da história de tratamento dela, ela tem que testar o bebê. Aí vai ter que olhar o bebê, testa o bebê, vê se o bebê está positivo, vai dar uma olhada se o VDRL está positivo, vai dar uma olhada se ele tem sintoma clínico de sífilis, alguma situação assim. Eu sugiro acompanhar o bebê até que ele negative o VDRL dele. E a gestante vai ser acompanhada até a negativação do VDRL dela ou manutenção em títulos baixos aí, que aí depois vai ter a recomendação que vocês podem assistir e a terceira webinar que foi de ciclos adquirida, que explica isso super bem. E a segunda webinar que foi de laboratório, que está excelente também. Vocês podem assistir também que está gravado, tá? Carly, você colocou no site? Você colocou no site? está tudo no site do CRT, está lá, é só entrar no www.crt.saúde.sp.gov.br, aí vocês acessam a pasta eventos, quando acessar a pasta de eventos, clica em transmissão vertical da sífilis. Lá estão todas as webinars nossas, inclusive a Semana Paulista que a gente fez o ano passado, que está completíssima. Temos aula da doutora Silvana também lá gravada na Semana Paulista do ano passado. Então, assim, tem todo o material lá que está super legal. A parte do laboratório está muito boa e a sífilis adquirida do doutor Robertinho também e da Carmen de vigilância também está lá. São as três aulas que já aconteceram, né? Quando o parceiro se recusa a tratar, também é o caso de conselho tutelar? Não. 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 Eles falaram com os nossos palestrantes, os nossos aqui, dois falam. Não, porque a gente tem a transmissão vertical é da mãe para o bebê. Se você tem uma mãe bem tratada, bem acompanhada, não vai ter a transmissão vertical. Agora, o parceiro se recusa a tratar. Ok, você vai ter que acompanhar para e passa essa gestante, né? orientar que já que seu parceiro não quer tratar, você mantém a relação só de camisinha pensando no bem-estar do seu bebê, tá? Mas aí não justifica o conselho tutelar. Então, a responsabilidade da gestante de manter a relação sexual só de preservativo com esse parceiro e uma responsabilidade nossa de fazer obrigatoriamente esse BD mensal porque tem a chance dela se reinfectar. Como tratar o parceiro que refere a ter alergia à penicilina? Parceiro é fácil, você vai usar uma alternativa, doxiciclina, sem problema nenhum, tá? É, eu acho que é até importante falar isso, ele pode tomar doxiciclina, tá? Se for sífilis recente, 15 dias, se for sífilis tardia, 30 dias. Agora, não tem importância se o parceiro foi tratado adequadamente com doxiciclina, é considerado tratamento adequado, tá, gente? Porque às vezes as pessoas perguntam, ah, mas ele não foi tratado com penicilina, o tratamento do parceiro foi adequado para gestante? Foi, tá? Se ele foi tratado com doxiciclina, foi, ele pode tomar doxiciclina. E essa é uma estratégia não por conta da alergia à penicilina do parceiro, porque ele se recusa a tomar por dor, tá com medo, então se discute com ele a possibilidade de via oral, e aí tem que discutir o tempo, vai ser 15 ou 30 dias e interação com o álbum, tudo isso tem que ser discutido, vai falar assim, ó, VZ três semanas ou doxi 30 dias, só que é importante que se tratou o parceiro com doxiciclina, em vez de fazer o segmento dele a cada três meses, tem que fazer o segmento dele a cada dois meses, tá? 60 dias, porque você pode ter falha, aí você pode realmente acontecer de ter problema de falha terapêutica no tratamento dele. E aí vem uma pergunta, poderia explicar o que é falha terapêutica? Sim, você, a falha terapêutica, ela existe, você dá a droga certa e ela, como a gente já falou, não é resistência, não existe resistência do treponema à penicilina, não tem nenhum estudo mostrando isso. A falha terapêutica é, o treponema tá no local onde a penicilina não alcança, por exemplo, no sistema nervoso central, e você pode dar quanta benzatina você quiser que ela não vai atingir, então vai continuar com a neurocífilis, ou ela está fora, como a gente falou, inativo, intracelular e também não vai. Ou ainda uma falha terapêutica mesmo, que aí você deu a droga certa no tempo certo, mas estava numa gestante, por exemplo, estava com uma treponemia imensa e você tratou tardiamente, no terceiro trimestre, e aí você tem, não alcança os níveis adequados e você vai ter uma sífilis congênita como foi descrito no caso que aconteceu aqui. Isso a gente considera como falha terapêutica. Não confundir com resistência, não existe resistência. Isso, isso, é importante. Aí, assim, onde está documentado que podemos prescrever, aplicar a penicilina e o benzetacil quando o médico não está presente? Para nós, São Paulo, está na nossa deliberação CIB, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A gente já mandou essa deliberação várias vezes, é uma deliberação, acho que era de 2019, então, assim, no Estado de São Paulo a gente tem a deliberação CIB e ela está publicada. E eu acho, Valdir, eu queria me lembrar que o Ministério tem alguma coisa também de... Eu acredito que sim, mas, assim, o que é a deliberação CIB? Assim, é um acordo entre o secretário estadual do Estado e todos os secretários municipais. Então, deliberação CIB vale para o seu Estado. Então, a deliberação CIB foi feita com os secretários estaduais e os municipais que acordaram. Então, no Estado de São Paulo é isso, a enfermagem pode fazer diagnóstico de enfermagem, fazer consulta de enfermagem, fazer prescrição de enfermagem, no que inclui a sífilis e a prescrição e aplicação da penicilina benzatina, independente do médico. ter o profissional médico. Mas eu acho que tem alguma coisa no Ministério da Saúde também, não tem, Valdir? Me relembre, se não saiu alguma portaria do Ministério também. Eu não sei. Eu acho que saiu, mas eu não consigo me lembrar agora, porque a idade não está me permitindo mais, estou ficando velha, a gente me aposentei. Então, se a pergunta que fez a pergunta é do Estado de São Paulo, já está dado, está em diário oficial. Se não é do Estado de São Paulo, reveja se tem no seu Estado alguma portaria ou não, ou se do Ministério, eu acho que, eu não sei se contempla nessa totalidade, mas eu acho que sim. E tem mais, tem o parecer também do COFEM, também dê uma olhada nos pareceres do COFEM, que também tem coisas sobre isso que saiu, é que eu não consigo me lembrar tudo agora, eu deveria ter até anotado. Eu acho que se do COFEM é de 2017, eu acho. Não, é próxima da nossa deliberação, porque tudo meio que saiu junto, deve ter sido próxima da, eu não sei se o Ministério também já não soltou uma portaria sobre isso. Eu acho que soltou alguma coisa sobre isso, tá? A grávida inicia o pré-natal no terceiro trimestre, com 32 semanas ela fez tratamento, o VDRL estava 1 para 32. Após o parto, persiste com VDRL de 1 para 32. O que fazer? Retratar? A gente já repetiu isso, mas vamos de novo falar mais uma vez, que é para deixar firme ainda. Eu falo, você fala, Silvana? Pode falar, pode falar. É o seguinte, o que a gente vê é que você tem três meses para cair dois títulos. Ela tratou com 32 semanas, ela tratou 32, 33 e 34 semanas que ela fez cada sete dias. Essa foi isso que foi explodir a outra coisa. Então, provavelmente, não há tempo hábil desse título cair até o parto, mesmo que tenha nascido com 40 semanas, né? Que geralmente nasce com 38, 39. Então, isso é uma coisa de avaliar o bebê muito bem, não há tempo hábil para cair, então avaliar mãe e bebê, título de mãe e bebê, lembrar que o bebê é o sangue periférico, e isso talvez seja uma, o que a gente fala, justifique a falha terapêutica, né? Título muito alto, ainda não teve o tempo de cair a queda, e o bebê foi uma sífilis congênita. Mas isso vai depender da avaliação desse recém-nascido na maternidade, tá? Mas não tem tempo mesmo o hábito de cair em título. É, não tem tempo. Eu, assim, de novo, né? Eu, como pediatra, eu gosto de falar para vocês assim, ó, gente, depois que pariu, mesmo que está falando de tratamento adequado, a criança e uma criança respostas a sífilis, a gente vai acompanhar como a criança é exposta a sífilis, vamos supor, né? Que não se enquadre nos critérios de sífilis congênita. Vamos seguir a mãe junto? Sim. Vamos seguir a mãe junto? Eu falo, se a mãe não tem outro médico pediatra mesmo, pede o VD para a mãe, entendeu? O pediatra pede o VD, segue com o VD materno para ver se, por acaso, ela não vai aumentar esse VD no pós-parto. Porque, às vezes, se essa mulher se reinfectar perto, próxima do parto, ele não subiu o VD. E aí ela pode ter contaminado o neném. E a gente não vai descobrir isso quando o neném nasce. Então, é fundamental o seguimento da criança, porque aí a criança pode elevar o título lá com três meses, vocês vão ver isso na sétima webinar. E a mãe também aumenta. Então, é importante seguir a mãe até alta cura no puerpério, sabe? Seguir um ano essa mãe indo por alta cura. Se não tem quem peça para o pediatra, peça o VD e faça o seguimento, porque faz junto, entendeu? Com a mãe e o bebê quando ela leva o bebê. Ou então, o ideal é que tivesse outros colegas participando, né? Então, médico-saúde da família, eu acho que é super importante ter uma equipe que está junto participando. Porque você veja bem, o tratamento foi adequado? Foi. 32, 33, 34. Se ela pariu com mais de 36 semanas, esse tratamento já começou um mês antes do parto. Então, está adequado, né? Só que não caiu. Então, tem que acompanhar muito bem essa primeira avaliação neonatal, na maternidade, e o acompanhamento muito próximo dessa criança para a gente ver realmente que não teve sífilis congênita. É, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente reforçar. Tratamento adequado da mãe. Iniciar o tratamento 30 dias antes do parto. Não precisa terminar, não precisa terminar 30 dias antes do parto. Precisa começar 30 dias antes do parto. Só que quando parir, ela tem que estar com o tratamento completo. Se ela tem que tomar três doses, ela tem que tomar as três doses antes de parir. é que não precisa terminar a terceira dose antes de 30 dias. Pode terminar a terceira dose 15 dias antes do parto, por exemplo. Se começou com 30 dias antes do parto e uma semana, na terceira semana ela já tomou a terceira dose. Então, quer dizer, ela começou e parou. Se ela começou 30 dias, ela começou 7, 14, 21 e ela vai nascer no 28 ou 30 dias. Então, se começou exatamente como iniciar 30 dias, porque ela vai conseguir terminar antes do parto. É, ela tem que terminar. o que eu quero dizer é assim, não precisa terminar 30 dias antes do parto, ela precisa começar 30 dias antes do parto, só que ela precisa completar o tratamento. Ela não pode só tomar duas doses, ela tiver que tomar três e pode tomar duas, tem que tomar as três. Então, essa que é a diferença, né? Aí tem uma pergunta aqui, que é essa pergunta, gente, meio que foi respondida na webinar passada, tá? Na de sífilis adquirida, mas vou ler aqui de novo. paciente com prótese de silicone no glúteo, mesmo o ultrassom, não mostra trajeto para aplicação de benzetacil, o que fazer? Paciente gestante, nós estamos falando que tem benzetacil, tem prótese no glúteo, de silicone. Bom, isso é fácil. Na realidade, o que a gente tem, a gente, o que a gente tem são as travestis que tem silicone industrial e aquilo, o silicone desce pela perna, então, toma toda a região glútea. Se você tem uma gestante, provavelmente ela tem uma prótese, você consegue deslocar a prótese, mas aí dizendo que o ultrassom não dá. Você pode fazer o rochesser, que é um pouco, é uma outra técnica, ou no vasto lateral da coxa. Então, é mais tranquilo que o problema para as travestis é que a gente não consegue nem ter acesso ao vasto lateral porque o silicone industrial escorreu. Mas na gestante, não sendo só uma prótese, você está localizado, você tem outras vias para aplicação. É, esse é um problema, vamos pensar, isso também é exceção, não vamos trabalhar toda a exceção como regra. Então, isso é uma exceção. Quando tiver alguma situação muito difícil, como essa, entre em contato conosco, a gente pode discutir caso a caso, pontualmente, tá? Aí a última pergunta que eu vou fazer, quanto tempo com dose máxima acontece a baixa da bactéria? Quanto tempo com dose máxima acontece a baixa da bactéria? A gente vai matar o treponema quanto tempo depois que tomou a benzetacil? É uma pergunta difícil, né? Depois do 7,200, ele está dizendo? É, para dose máxima, né? Então, eu estou pensando que é 7,200. Olha, é uma pergunta que você tem que entender direitinho. Depois do 7,200, ele provavelmente não está mais transmitindo nada porque você já, além de ter tomado a terceira semana, você tem a vida da penicilina por pelo menos mais 20, 20 dias, eu acho. Então, 20 dias. Então, não está mais transmitindo, né? Depois da terceira dose. É isso, Silvana? Se eu tiver... Eu acho que sim, eu acho que sim. E isso é verdade porque às vezes até tem aquela reação de Jaritz-Hebsheimer que você faz a medicação e o pessoal acha que a alergia à penicilina e é na realidade porque você mata muito o treponema. Então, já a primeira dose de 2,400, você já promove uma mortandade, né? Bem importante de treponema, certo? E aí ela fica em depósito, a penicilina, ela fica em depósito. Então, depois das... Em princípio, se o tratamento foi adequado, dose adequada, intervalo adequado, a partir da última dose, você não deveria mais ter treponema circulante, não deveria ser mais transmissível. Exatamente. Já na primeira dose, você já tem o massacre das bactérias, tá? Vamos colocar isso. Na primeira dose, você já tem o massacre das bactérias. Então, isso é importante, tá? Já tem, é importantíssimo, porque tem gente lá, a Mary Campbell, lá dos Estados Unidos, já fala que com uma dose, já teoricamente, evitaria a transmissão para o bebê. Eu ainda fico meio assim, ressabiada, porque a gente é terceiro mundo aqui, né? A gente está no país em desenvolvimento. Eu sempre fico assim, meio pensando, né? Mas, assim, você já tem um massacre grande dos treponemas. Eu vou fazer, essa é a última pergunta mesmo, tá? Como acompanhar títulos muito baixos, um para um e um para dois? Acompanhar para ele não subir, né? Acompanhar do mesmo jeito. Não, é que eu acho que assim, o que é importante falar, né? Que você vai fazer o segmento, o acompanhamento dessas mulheres, você vai seguir, mesmo depois, porque a gestação são só nove meses, ou se ela, dependendo de quando ela entrou no pré-natal, ela entrou meio que no segundo, terceiro trimestre. Então, você vai ter que acompanhar pelo menos por um ano. Depois que nascer o bebê, você vai continuar. E ela vai ficar, muitas vezes, com título baixo. Então, assim, a gente pode dar a alta depois de dois anos, não é, Valdir? Sim, eu tenho uma sífilis não sendo a recente de dois anos. Então, fala aí, Valdir. Na realidade, assim, o que causa a ansiedade é que você tem um título de um para dois ou um para quatro no início da gestação. E mesmo que ela começou com oito semanas, bem precoce, esse título não vai cair mais, né? Pode ser que você chegue na trigésima, nona, quadragésima semana e continue com um para dois e um para quatro, né? Isso não é tratamento adequado. É que o título já caiu o suficiente. Pode ser que ela tenha sido tratada adequada e inadequadamente anteriormente e o título não vai cair mais que isso, tá? Então, é só garantir que o tratamento foi adequado e que os títulos baixos não caem mesmo e demoram muito mais para cair. Um para dois não cai nada. Dificilmente cai. É, e só garantir que ela não tenha reinfecção, né? Mas também tomar o cuidado que um para dois e um para quatro não significa cicatriz se eu não tenho comprovação de tratamento. Ah, sim. Tá? É, isso sim. Não é cicatriz, não, tá? Se não tratou, é sífilis. Ponto final. Isso é importante. Eu queria dizer que tem muita pergunta de sífilis congênita que a gente não respondeu porque nós vamos ter uma webinar só para sífilis congênita, que vai ser a sétima webinar, tá? Nós estamos na quarta. A gente vai ter que aguentar um pouquinho ainda porque a gente quer esgotar tudo da mãe, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação da doutora Silvana Quintana, doutor Valdir Pinto, doutora Carmen Gregorucci, pessoal aqui da Sala de Situação, pessoal lá do Duplo de Treinamento do CRT, vocês por terem nos aguentado hoje com essas instabilidades que nós tivemos aqui com o som. Isso não é assim. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Infelizmente, nós atrasamos meia hora e eu acabei dando desconto, né? E eu queria dizer para vocês que a quinta webinar vai ser no dia 9 de junho, das 9 às 10h30. E nós vamos ter dois temas nessa webinar, ela vai ser muito importante. Então, o primeiro tema vai ser parceria sexual de gestante com sífilis, como diagnosticar, como tratar, como seguir, aquelas divergências de sorologia de gestante e o parceiro, né? Casais sorodiscordantes, o que eu vou fazer? Então, vai ter um debate um pouco sobre essa parceria da gestante, vai ser uma discussão mais pontual. E o segundo tema é um tema importantíssimo para a gente nesse momento, que é contraceptivos e planejamento reprodutivo, como escolher a melhor opção. A gente trouxe esse tema por conta de muitos debates que aconteceram semana passada, semana retrasada, na verdade, semana retrasada, em relação a uma portaria que saiu do Ministério da Saúde por conta do Implanon. Bom, então a gente aproveita na próxima webinar, a gente vai ter aqui com a gente, nós vamos ter conosco aqui a doutora Carolina de Ribeirão Preto também, super especialista nesses métodos contraceptivos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O doutor Valdir vai estar aqui de novo falando sobre as parcerias sexuais que na próxima webinar. E a sexta webinar a gente vai discutir o pré-natal do homem, pré-natal da mulher e a sétima a gente vai entrar com a sífilis congente e daí pra frente vai ser só criança, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos vocês, não percam a próxima webinar que vai ser muito boa, fiquem bem, um grande beijo pra todo mundo, se protejam, se vacinem, quem tiver aí nos esquemas de vacinação e a gente aguarda vocês aqui no dia 9 de junho, das 9h às 10h30, tá bom? Grande beijo pra todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, viu? Oi? A Silvana colocou o teste que ela disse que ela ia colocar a posição que ela pode colocar aqui na... Ah, na apresentação? A Silvana já saiu da rede? Tá. Eu preciso falar com a Silvana, então. Sim, ela vai. Não, então. Então... A Silvana colocou o teste que ela vai colocar o teste que ela fez sozinha lhe . E aí bom? É isso aí gente, a Silvana colocou o teste o teste sim? Sim! Sim! E aí